Migraneo. Liberte-se da dor e desfrute da vida ao máximo. Viver com enxaquecas pode ser uma jornada desafiadora, repleta de limitações e desconforto. A busca por soluções eficazes muitas vezes leva a uma série de medicamentos, alguns dos quais podem ter efeitos colaterais indesejados. No entanto, uma nova esperança surge no horizonte daqueles que buscam alívio duradouro. Migraneo. Este é o mais recente produto no mercado, prometendo não apenas alívio imediato, mas também uma abordagem inovadora para eliminar a enxaqueca de uma vez por todas. A fórmula revolucionária do Migraneo foi cuidadosamente desenvolvida por uma equipe de especialistas em saúde, dedicados a encontrar uma solução eficaz para um dos problemas mais prevalentes da sociedade moderna, a dor de cabeça crônica. A ideia central por trás do Migraneo é proporcionar alívio significativo da dor, permitindo que as pessoas recuperem a liberdade de aproveitar cada momento da vida sem serem limitadas pelas enxaquecas. Pegue o seu Migraneo agora. Deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo o link do site do produtor de Migraneo. Então corra lá e peça o seu agora. Ao contrário de muitos analgésicos convencionais que apenas mascaram temporariamente os sintomas, a abordagem do Migraneo visa tratar a raiz do problema. Ao fazer isso, ele não apenas fornece alívio imediato, mas também trabalha para prevenir futuros episódios de enxaqueca. Essa abordagem holística é o que torna o Migraneo verdadeiramente único e promissor para aqueles que enfrentam essa condição debilitante. Desperte para dias sem dor. Imagine acordar todas as manhãs sem a temida dor de cabeça que assombra sua rotina diária. Com o Migraneo, isso não é apenas um sonho, mas uma realidade ao seu alcance. O produto promete despertar cada indivíduo para dias sem dor, proporcionando não apenas alívio, mas uma transformação na qualidade de vida. Benefícios transformadores do Migraneo. Alívio significativo da dor de cabeça. O principal objetivo do Migraneo é proporcionar alívio rápido e duradouro da dor de cabeça associada às enxaquecas. Sua fórmula avançada atua diretamente nos gatilhos da enxaqueca, proporcionando um alívio que vai além do superficial. Aumento da produtividade no trabalho. Enxaquecas frequentes podem afetar significativamente a produtividade no trabalho. Com o Migraneo, a promessa é de um ambiente de trabalho mais produtivo, sem as distrações constantes e o desconforto que as enxaquecas podem causar. Mais tempo de qualidade com a família. As enxaquecas não afetam apenas o indivíduo, mas também têm um impacto significativo nas relações familiares. Migraneo visa proporcionar mais tempo de qualidade, permitindo que as pessoas participem plenamente das atividades familiares sem o peso da dor. Melhora da disposição para aproveitar a vida ao máximo. A enxaqueca pode diminuir a disposição e o ânimo para aproveitar a vida. Migraneo promete restaurar essa disposição, permitindo que cada momento seja vivido ao máximo, sem a sombra da dor, menos dependência de medicamentos. A dependência de analgésicos pode se tornar uma armadilha para aqueles que sofrem de enxaquecas crônicas. Migraneo oferece uma alternativa, reduzindo a necessidade de medicamentos constantes e seus potenciais efeitos colaterais. Aumento da sensação de controle sobre a saúde e bem-estar. Recuperar o controle sobre a própria saúde é fundamental para enfrentar a enxaqueca. Migraneo não apenas trata os sintomas, mas também capacita os indivíduos a gerenciar melhor sua saúde e bem-estar de maneira geral. Possibilidade de participar de atividades sociais sem medo da dor. Muitas vezes, a enxaqueca impede a participação em eventos sociais. Com o migraneo, a promessa é de liberdade para participar, socializar e aproveitar a vida sem a constante preocupação com a dor. Experimente o poder do migraneo. Não deixe que as enxaquecas controlem seu dia. Experimente o poder do migraneo e descubra uma vida sem limitações. Com sua fórmula inovadora e benefícios transformadores, o migraneo surge como uma nova esperança para aqueles que buscam uma solução eficaz e duradoura para a enxaqueca. Desperte para dias sem dor e redescubra a alegria de viver sem limitações. Migraneo. O fim da enxaqueca ao seu alcance. Pegue o seu migraneo agora. Deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo o link do site do produtor de migraneo. Então corra lá e peça o seu agora.